Como eu falei, eu não sabia o que era comunidade, né, eu não sabia o que era essa vivência, eu não sabia como viver aqui, tudo aquilo que Deus tinha pra mim, né. Eu digo a você que eu nunca fui um cara de criar expectativa, eu já quero dizer isso, nunca fui um cara de criar expectativa, né, de tipo, ah, eu vou viver isso, ah, eu vou viver aquilo, ah, eu sei que quando eu chegar na comunidade eu vou viver essa realidade. Você não se preocupava em o que tu ia viver, né. Não, não, não. Eu sempre fui um cara e ainda eu sou um cara, né, que eu gosto muito de viver os processos de Deus, né. Eu digo sempre, muito mais do que dar passos, é eu permitir que Deus me guie. E eu digo a você, a minha vida, né, a minha vida foi um guiar de Deus, foi um guiar de Deus. Eu nunca criei expectativas, né, nunca criei expectativas. E quando eu cheguei na comunidade Cairóis, né, quando eu entrei na comunidade, pra viver essa realidade nova que eu nunca tinha vivido, né, uma experiência, sabe, uma experiência nova pra mim, né, porque eu nunca tinha vivido essa realidade. E quando eu cheguei na comunidade, né, foi algo, 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 é, algo espetacular. Porque Deus, Ele me guiava, Ele me guiava de todas as maneiras, né, de viver essa realidade de irmandade, né, de comunidade. É isso. Assim, tipo, tu pensava, tipo, como, poxa, eu acho que eu, particularmente, falando, eu pensava a minha expectativa, assim, enquanto eu vim morar, que era, caramba, a galera de lá só faz rezar, velho. E aí, eu que não rezo muito, vou fazer o quê? Como é que vai ser, entendeu? Porque a gente pensa isso, a galera lá já é tudo santo, velho. Tá todo mundo vivendo a santidade lá dentro já, todo mundo é santo, ninguém faz nada que não é certo. Todo mundo vivo que tá escrito na palavra era isso que eu pensava. Não sei se tu, por algum momento, pensou isso. É, o único, o único, o único, eu colocava até esses dias, né, quando eu completei oito anos de comunidade, eu dizia assim, é, o único desejo que havia no meu coração só era de fazer a vontade do Senhor, né, era de fazer a vontade do Senhor, a vontade do Senhor, e nada me impedia, nada, 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 nem crítica, olha, nem crítica, nem, nem, nem nada, nada barrava aquela, aquela vontade de, de fazer a vontade do Senhor. Foi algo muito louco, muito louco, e as pessoas, que quando eu cheguei na comunidade, né, muitas pessoas até, que hoje não estão aqui, é, muitas pessoas diziam assim, é, pensavam que era fogo de palha, porque eu cheguei aqui na comunidade, um cara muito, muito extrovertido, muito brincalhão, tudo mais, só que um cara convicto daquilo que Deus tinha me chamado. Eu entrei na comunidade de Cairóis, certo, pá, do meu chamado e da minha vocação. Quando eu saí de casa, eu conheci a comunidade em 2012, foi um ano e pouco de experiência, né, de experiência de realidade. E quando eu entrei na comunidade, eu entrei, mas certo do meu chamado. Eu digo até hoje, até hoje, isso pode ser, isso pode ser loucura para muitos, e até críticas para muitos. Eu tô com oito anos na comunidade, eu nunca, diz assim, vou arrumar minhas malas e vou embora. Entendeu? Passei por lutas, por críticas, depois a gente vai entrar nessa realidade, né, lutas, crises, né, mas vamos lá. Eu entrei convicto, naquela, naquela volta da cidade, não, eu vou, eu, eu, eu vim aqui, eu tô dando minha vida e eu vou dar o, tudo, 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 tudo. Aí quando você entrou, aí você entrou, conviveu, viveu e viu qual é a realidade de quem mora aqui. Eu me apaixonei por essa realidade de viver com a comunidade, porque os desafios veio, né, vamos lá, entrei na comunidade. É, a realidade agora. É, tipo, a realidade. Entrei na comunidade, vi a realidade. A comunidade do Cairóis, uma comunidade que ora, né, sobe monte, desce vale, e tipo, era essa pegada. Jujua. Essa pegada, eu entrei, eu entrei nessa pegada, Fih. Essa pegada dos três dias de oração, quando eu entrei, eu nunca esqueço até hoje, eu vivenciei os três dias em oração, sem dormir, poxa. Foi loucura, eu nunca esqueço. Foi loucura, loucura, ou seja, oração, rosário. O retiro do fogo lá. Do fogo, do fogo, dos graus de fogo. Cara, foi algo sobrenatural, ou seja, eu entrei na comunidade, a realidade, ver a comunidade, essa realidade, oração, trabalho. Tu passou três dias em claro. Em claro, em oração, cara, nunca esqueço. Sem fechar os olhos pra dormir, pra descansar, não. Veja, hoje ela é minha esposa, Glébia. Aleluia. Nunca esqueça, ela tava nesse... Manda um abraço aí pra ela. O cheiro, meu bem. E pra... E pra o Moisés Júnior. Moisés Júnior. Meu pequeno, né, o pequeno príncipe. Era eu, ela, Edilson, Dona Vera. Nós passamos três dias em claro, nunca esqueço. Era dois lugares que eu ia. Era o banheiro, pras necessidades, e o refeitório. Depois voltava pra atenda, a gente tinha uma tenda. Ou seja, a realidade da comunidade de Cairóis, de viver essa comunidade, né, de viver essa realidade em comunidade, né, oração, trabalho, a convivência, a convivência, né, e é um desafio diário. Sim. Mas quando eu cheguei na comunidade, apaixonado, louco mesmo, louco, louco, ia superando todos os desafios. É porque a fome era maior, né, a fome pelo carisma. E saber também que cada um é o principal responsável pela sua vocação. Pela sua vocação. Então se você não alimentar... Não alimentar... Não é o carisma que vai sustentar, né, você tem que buscar, o carisma é o seu suporte, mas você tem que ser o responsável por manter a sua vocação. E eu cheguei na comunidade, né, em novembro, e quando foi em julho do outro ano, né, de 2014, eu já fui enviado pra missão. Já fui enviado pra uma missão, a missão Tambor, lá em Vertendo do Ler, né, perto de Surubim ali. E eu não sabia o que era missão, né, só que era o desejo que era grande de ser de Deus, o desejo de evangelizar, de levar aquela experiência a muitas pessoas. E fui pra missão, né, hoje eu tô com oito anos de comunidade, foram quase sete anos em missão. Eu vim pra a sede agora, agora, agora pra um ano passar o trauma em casar, né, e viver essa realidade. Ou seja... Conclua, 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 querido. E é isso, né, e eu digo hoje, né, eu vou falar, tipo, a realidade, tipo, eu não criei expectativas sobre aquilo que é comunidade ou sobre aquilo que eu tava, né, esperando de uma comunidade. Mas quando eu cheguei na comunidade, eu vivenciei uma realidade, uma realidade que me encantou. Que me encantou. Então foi mais do que o que tu esperava. Não, não foi mais do que eu esperava. Ou seja, porque muitas pessoas, né, entram na comunidade com essa expectativa, né, todo mundo é santo, todo mundo é isso, todo mundo não. Eu, eu fui um dos. Não, 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 tipo, poxa, eu entrei, como eu falei, eu entrei como que Deus me guiando, e Deus me guiava, me guiava, e quando eu entrei, na realidade, eu me apaixonei, pela essa realidade, mesmo vivendo, né, é... Mesmo sem planejar nada. Sem planejar nada. Tem gente que se frustra e tem gente que se surpreende, né? Isso. E até hoje, até hoje, tipo, hoje você tem desafios, como no começo, mas hoje, quero retornar a falar e enfatizar. Quando a gente, né, se apaixona, quando a gente ama mesmo, a gente supera qualquer desafio. Sim.